E aí galera, aqui é o primeiro vídeo do meu canal aqui, né, ainda vou inventar o nome pra ele, na verdade já tá inventado, mas eu acho que eu vou mudar, é só descobrir como que muda, tá? E aí, né, hoje é o primeiro vídeo, só vou fazer isso daqui rapidinho, vídeo só pra falar pra vocês, né, meu nome é Lincoln Gabriel Souza dos Santos, tô aqui com meu amigo aqui do lado, tá tentando, tá tentando aqui também fazer um canal, a verdade já tá criado, só falta descobrir como mudar o canal. Não, como mudar o nome, né? É, como mudar o nome do canal. É, como mudar o nome, que ninguém sabe. É, a gente já criou um nome aqui, só que, né, a gente ainda não conseguiu mudar, depois a gente fala pra vocês. Não, é porque a gente vamos criar... Talvez a gente vai ter um canal junto, né, fazer só vídeo junto, mas só que aí, eu acho que vai ser, só em alguns finais de semana vai ser poucos vídeos. É, vai ser poucos vídeos. Vai demorar, vai ser poucos vídeos, vai demorar muito pra ficar com muito vídeo, porque... Porque quando tiver nas férias, a gente... Quando tiver nas férias, a gente vamos gravar quase todo dia, porque todo... Não. Não, quase todo dia. Ou todo dia. Não, porque eu vou viajar, né, eu acho. Vai pra onde? Tô correndo. Mas você também, você esqueceu? É, não sei, né, se eu... Não sei se eu vou pro PEBA. É, talvez. Gente, mas quase, assim, quase todo dia, assim, a gente vamos mandar uns vídeos, assim, pra vocês, pra vocês assistirem. Não quase todo dia, ó. É, não quase todo dia. A maioria dos... A maioria. A maioria. A maioria. A maioria das semanas. É, mas quando tiver nas férias, tipo em julho, assim, a gente vai estar muito ligado no canal. É, sim. Só que vou estar postando mais vídeos no meu canal, que é esse daqui, né, que eu tô logo apresentando pra vocês. Aqui, ó. Tchau. Boa noite. Tchau. Que tchau, porque é rapaz. Tchau. Tchau. Pessoal, esse foi o primeiro vídeo do canal. Hashtag primeiro vídeo. Hashtag primeiro vídeo. Esse foi o primeiro vídeo do canal. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like aí embaixo. Se inscreva no canal. E tchau. Até o próximo vídeo. E talvez eu vou gravar vídeo pra vocês aqui, né, de Minecraft, de jogos, né? Não muitos jogos. Mas um desafio. Sim. Não, não desafios. Eu não vou gravar desafios. Tu vai gravar, né? É, eu vou gravar desafios. Eu vou gravar bastante, mas vou gravar muito, muitos vídeos de Minecraft, tá? Só que não é assim. Só que não é assim. Três horas da manhã, né? Lógico que não. É, porque... A gente não tem coragem, não. Não, eu não... Não, gente. A gente nem tem coragem de mexer no Minecraft quando tá três horas da manhã. Sabe por quê? Que tem, tipo, um negócio lá no Minecraft que fica aparecendo no... O Herobrine. Aparece no... O Herobrine. O Antique. O Antique. O Antique. O Antique. O Antique. É, aparece quem mais? O... O... Deu... Não, o Fantasma de Sangue. O Fantasma de Sangue. Pessoal, aparece muitos mobs, tá? Aparece muitos mobs, assim. Que... Aparece tantos que eu nem conheço alguns. Tipo, eu vim conhecer o Fantasma de Sangue esses dias. É, eu também. Não, esses dias não. É, esses dias. Pois é. Então, tchau. Até o próximo vídeo, como eu já falei. Tchau. Fui.